Meu Deus, os vídeos dessa mulher é perfeito! Nossa, a dicção dela é perfeita. Ela é integrante da tropa... Ela é integrante da tropa da Dragona, é ali da... Oi, oi, eu sou a Vivi Lima... Oi, eu sou a Vivi... Oi, eu sou a Vivi Lima... Chegou o dia delas, as gêmeas da lacração. Com vocês, Exu Baquira e Concha Leva. Aí ela saiu, ela já foi... Aí ela tava lá... Ela tava preocupada que ele ficasse dependendo dela emocionalmente... Ela também tava preocupada. Ou o próprio Facebook... Ou o próprio Youtube bloqueia. E Natasha... Que era professora... Natasha não... E Natasha perguntou onde que... E Nata... E Cassandra perguntou... Então só pediu que Natasha fizesse o que ela... Só pediu que Cassandra fizesse o que ela quisesse... E a lista ia embora. E a Concha Leva ainda... E a Concha Leva porque... E lá... E a lista ia embora... Aí ela chegou ali na praça pra perguntar as amigas dela... Ah... Ela tava pensando em se... Cassandra é o fim dessa sensação... Doutora que ela tava pensando em se... Ah... Aí foram pra... Aí foram pra garagem... No lugar... Pra elas... E elas por conta própria... Sobrir... E verifica... E... Antes de felicidade... Tá bonita a Vivi... Cada vídeo... Super bem... Já é bonita... Mas cada vídeo tá ficando mais bonita... Olha... Meu... Meu cabelo vai escapar no casamento, né? Exagero... Exagerei um pouco... Exagerei um pouco... Gente, eu tô um desbunde de linda hoje... Nossa... Tô um desbunde de linda hoje... Conhecer já até as cinco na quarentena... Gente... Tá muito bom isso aqui, gente... Tá muito bom... O canal do Asso Moça é muito bom... É muito bom gravar aqui... É muito bom... Porque... Opo... Olha... Se soubesse o esforço que eu tô fazendo... Surreal... E eu amei, Dima... E se você não... Ai, eu não vou conseguir gravar... Meu Deus... Só de lembrar... Tá errada? Eu não sei... Eu não devia estar falando isso porque eu fiz pedagogia... Porque eu dei errado... Ah... Tá... Despa... Gente... Eu passei o vídeo todo com esse cílio... Meio colado... Meio saindo... Cês entenderam? Cês entenderam? Que ela é muito... Que barulho é esse? Hoje eu estou especialmente louca... Porque elas não sabiam o que ela tava mexendo... Dorme, amor... Não quero te acordar... Meu coração não vai te incomodar... E acabou porque hoje... Acabou... E é isso... E é isso... E é isso... E é isso...